O motivo da exoneração dele, né? Mas dizem, né? Que não caiu muito bem lá dentro do alto comando, né? Se é só especulação ou não, a gente não sabe. O general Júlio César de Arruda, demitido do comando do exército neste sábado, teve duas discussões na noite do domingo, 8 de janeiro, né? Com o ministro da Justiça, Flávio Dino, relata Guilherme Amado, no Metrópolis. Começou ali o enredo que levou à sua exoneração. Então, tá aí, né? Tá aí o motivo que o 9 fez esse serviço. Abre aspas, né? Naquela noite, o comandante militar do Planalto, General Gustavo Henrique Dutra de Menezes, teve uma dura discussão com o interventor Ricardo Capelli. O clima esquentou quando o secretário, liderando a tropa da polícia militar, chegou ao setor militar urbano e anunciou que prenderia os golpistas acampados em frente ao quartel-general. O general afirmou que a tropa da PM não passaria dali, escreveu o jornalista. Eita, meus amigos! Então, tá aí um dos motivos que dizem que o Barba não confia no alto comando, né? Pra muita gente, isso é uma notícia muito boa. Já pra muitos petistas, é uma notícia que não agrada a eles, que pode causar aí um certo temor, né? Já deixa aí o seu comentário, o que vocês acharam dessa notícia, o que vocês acharam de tudo isso e de toda essa novela que vem acontecendo até aqui. Defendido por Lula, volta do imposto sindical, é visto como retrocesso por especialistas. Não, mas é só ele que vê como boa essa ideia aí, porque não dá pra saber o porquê, né? A gente nem pode falar. E a batata está assando, né? Jornal do New York Times publica críticas contra Moraes. Vamos dar uma roladinha aqui pra baixo. O jornalista norte-americano New York Times voltou a falar sobre o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Uma reportagem publicada neste domingo alerta para os perigos das táticas agressivas usadas pelo magistrado contra conservadores. Batatas assando, né? Abre aspas para o jornalista. Moraes impulsionou investigação e processo, bem como silenciamento nas redes sociais de qualquer pessoa considerada por ele uma ameaça às instituições brasileiras. Caso você queira ler toda a fala do jornalista, dá uma pausazinha aí e leia tudo, né? E já deixa aí o seu comentário, a sua opinião sobre esse assunto. E o TSE dá cinco dias para Bolsonaro se manifestar sobre atos em Brasília e postagem contra resultado das eleições. Um fato é que não tem nada para eles pegarem o ex-presidente, ao meu ver, né? Só que eles ficam tentando, tentando e eles vão criar alguma coisa, eu acho, né? Para tentar pegar o ex-presidente de alguma forma, eles vão criar alguma coisa. Vamos ver essa fala do ex-ministro da defesa. Não é normal, o poder judiciário tem que julgar. Diz ex-ministro da defesa sob troca de comando do exército, né? Isso, vamos só lembrar isso, até onde eu pesquisei, nunca aconteceu e não era para ter acontecido dessa maneira, por isso que o alto comando está bem agitado. Em entrevista à CNN neste domingo, o ex-ministro da defesa, Fernando de Azevedo, E Silva, afirmou que não considera a nova troca do comando do exército um evento natural em razão dos acontecimentos recentes e duas sucessivas mudanças no posto ao longo dos últimos anos. É, pessoal, é isso aí. Vou estar encerrando o vídeo por aqui. Deixe aí o seu comentário, a sua opinião, o que vocês estão achando de tudo isso. Será que vai assar a batata de alguém? Será que isso aí vai apaziguar os ânimos, né? Ao meu ver, isso aí só vai esquentar, né? Só isso aí é aquele famoso tiro no pé. Você não apazigua nada tentando causar tumulto, né? Você tem que ir lá. O Lula, ele é mestre nisso. E por que que agora ele não faz isso, né? Cara, ele faz aliança, como eles disseram lá no passado, né? Faz aliança até com o capeta. Segundo eles. Segundo eles e fez, né? Aliança com o Alckmin e fez aliança com muita gente aí que odiava eles. E agora que é o momento deles fazerem aliança, eles estão causando intriga aonde não deve haver, né? Não deve haver rixa entre os verdinho e o presidente, né, pessoal? Não tem que haver isso daí. Senão fica... Senão é pra ficar desconfiado mesmo, né? Porque os caras lá têm as coisas que soltam fogo. E o presidente não tem. Aí fica complicado. Obrigado.